Tudo bom amigos do canal vamos para o mato Hoje eu trouxe uma dica para vocês aqui Como fazer um tratador para barco Eu usava esse daqui De ferro Que eu fabriquei Mas eu achei que o caiaque fica meio pesado para mexer Mais para frente eu vou estar fazendo um vídeo Mostrando como fazer esse daqui Alguns falaram para mim que o de 100 É muito largo, fica muito ruim para fazer Mas eu comprei um de 75 E vou estar fazendo também Aí vou estar experimentando os dois Qual vai ser melhor Aí vou estar passando a dica para vocês No final do vídeo tem uma surpresinha para vocês Aí já vou falando para vocês Comente, se inscreva E deixa aquele like para ajudar o canal A ferramenta que nós vamos usar Vai ser uma furadeira Cabroca 6 Vou deixar do lado aqui Uma serrinha Quem não tiver a serrinha pode usar uma maquita com disco Ou até mesmo uma faquinha Nós vamos usar uma chapa de ferro Eu já até dobrei aqui para adiantar o vídeo E passei uma mangueira aqui Uma borracha Essa aqui é para eu colocar no barco Para não fazer barulho Eu já até furei aqui no local que vai furar Como vocês podem ver Eu fiz um furo aqui e outro furo aqui em cima Que nós vamos parafusar lá Nós vamos estar usando dois capes de 100 Um tubo de 100 De 50 cm Alguns falaram que o tubo de 100 não fica bom para fazer o servador Mas eu comprei O de 75 Aí eu vou estar fazendo De 75 e fazendo um de 100 Agora no vídeo eu vou estar fazendo um de 100 Aí depois eu vou estar fazendo um de 135 Para mim testar no caiaque Só que como a fabricação dos dois é o mesmo Então não há necessidade de eu mostrar o de 75 E no próximo vídeo eu vou estar falando Qual é o melhor para nós estar pescando Beleza O antigo que eu fiz O antigo era esse de ferro Eu fiz ele de ferro Só que O caiaque ele é meio pesado E eu vou estar fazendo um passo a passo Como vocês fazerem um servador desse aqui De ferro Vamos ver um vídeo mais para frente Quando ele está fazendo Então aqui vamos para o vídeo aqui O vídeo Eu Desculpa Então vamos Vamos para a continuação do vídeo aqui Eu coloquei um cape aqui Peguei alguma coisa Um lápis Alguma coisa Risquei aqui No que eu risquei aqui Eu risquei aqui também Fiz um risco aqui E peguei esse outro lado Mesma coisa Coloquei o cape aqui Risquei em volta E fiz esse mesmo risco aqui No mesmo alinhamento desse aqui Os dois no mesmo alinhamento Só que desse lado aqui Eu peguei esse risco que eu fiz aqui Nesse mesmo esquadro dele aqui Nesse mesmo esquadro Eu risquei aqui No que eu risquei aqui Eu peguei aqui Torna aqui 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 Vamos supor Que eu vou medir para vocês verem aqui 3 centímetros 3 centímetros aqui Eu fiz esse risco aqui Eu risquei aqui Com 3 centímetros E aqui Nesse Nesse Intervalo aqui 6 centímetros Eu risquei daqui Até aqui 6 centímetros Essa parte aqui Nós vamos cortar fora Beleza? Não é difícil fazer É fácil Qualquer um consegue fazer Corta ali Corta o lado de cá E corta aqui Nos 3 centímetros Ah mãe Eu não tenho uma serrinha Como que eu vou fazer? Pega uma faquinha Gente Pega uma faquinha Que também dá Tá vendo? A faquinha também dá Então vocês vão fazer Esse corte aqui Entendeu? Se não tivesse faquinha A serrinha Pega uma faquinha De serra mesmo Da esposa É só não deixar ela ver Igual eu vou esconder Eu vou esconder Pra depois ela não ver Ó E aqui Nós vamos tá fazendo Esse corte aqui também Ó Do lado de cá Nós vamos tá fazendo Esse corte Até em cima aqui ó E do mesmo lado Nós vamos também fazer Esse corte aqui ó Beleza Tá vendo? Isso aqui vai ser Pra facilitar Nós colocar O nosso cap Aqui ó Pra nós colocar E tirar Vocês viram Quando eu coloquei A primeira vez Foi difícil tirar Agora com o corte Fica muito mais fácil Né? Ó Agora Vem essa parte aqui Tá vendo? Essa parte aqui Essa parte aqui Nós colocamos aqui Do lado Aí nós vamos seguir Esse mesmo risco Que tá aqui ó Ó Risco aqui Riscou aqui ó Puxa o risco Pra baixo ali ó Ali Tá vendo ali? Não sei se dá pra ver O risco Que eu fiz Vou dar um jeito De riscar melhor Aí aqui nós vamos cortar Aqui ó Cortar aqui E cortar aqui Aí eu vou tá cortando Aqui Já nós volta O vídeo Como só Vocês podem ver Aqui ó Já cortei Já cortei Ó Vocês vão ver Aqui ó Ó Aqui eu regulo Tanto que eu quero Que caia O alimento Para o peixe E aqui ó Nós vamos tá Marcando aqui Num cantinho Aqui ó Ó Bem aqui assim Um furo Pra nós fazer um furo Aí eu vou Tátia Diz aqui Eu vou fazer um furo Pra vocês verem aqui ó Vamos fazer um furo Bem aqui ó Esse aqui Nós vamos passar Um parafusinho Aqui depois Vocês vão entender Pra que que é Aqui no final Do nosso cap Aqui bem aqui ó Aqui embaixo aqui Nós vamos pegar O meio dele Marcar aqui No meio Aqui ó Nós vamos tá Fazendo um furo Aqui ó Aí esse mesmo Furo nós vamos tá Fazendo esse outro Cap também No meio Também Também aqui no meio Que eu vou tá Explicando pra vocês Aqui um pouco Pra que que é De tudo Aqui É E aqui Nós vamos tá Parafusando A nossa alça Que vai ser Vai ser aqui ó Nossa alça Vai ser aqui ó Aqui nós vamos tá Marcando o furo Aqui ó E eu vou tá Furando aqui Com a furadeira Esses dois furos Aqui ó É o furo Dessa alça Aqui Nós vamos tá Parafusando ela Aqui Eu vou até Mostrar pra vocês Aqui E eu vou Colocar aqui Só pra vocês Verem como ele vai Ficar aqui Ele vai ficar assim ó Desse jeitinho Aqui no barco Ó Como ele vai ficar Tá bom Ó Agora O que que nós temos Que fazer agora Nós temos que fazer Vários furos Vários furos Com o passado Com a broca 6 milímetros Então eu vou tá Fazendo o furo aqui E já eu volto Na sequência No vídeo Ó Tá tudo furadinho Com a broca De 6 milímetros Ó Já Parafusado Esse negócio O suportinho De apoio Lá do barco Né ó Pra você encher Aqui ó Fica apoiado No barco Borrachinha Pra não fazer barulho Agora vamos Com a outra parte Bom Depois do cano Tudo furado Posição de furo Não importa O importante É furar Nós já Parafusamos O nosso apoio Aqui Pra encostar No barco Ou o caiaque Aqui ó Pra você poder Tá enchendo Abastecendo Aqui Então agora Nós vamos trabalhar Na cordinha Beleza Vamos estar passando As cordinhas Aqui ó Como vocês podem ver Aqui ó Nós vamos pegar Passar esse Furo aqui Nós vamos deixar Um pouco de corda Aqui ó Vou fazer Pera Deixa eu fazer Um nó Fazer um nó Fazer um nó Bem feito aqui E passa ali ó Na parte do furo Tá Aí você puxou Aí aqui você Fala um nó Também Pro lado de cá Esse nó Você tenta fazer O mais próximo Aqui Pra não ficar Folga Você vai dando Um jeito Até que você consegue A folga mínima Que você conseguir Aí vocês vão passar Passar por dentro Aqui ó Passa por dentro Leva lá em cima E vão estar Encaixando Aqui ó Aí Um detalhe Que eu esqueci Aqui ó Aqui ó Alembro o furo Que nós fizemos Embaixo Que eu vou estar Mostrando pra vocês Aqui ó Esse furo Aqui ó Ó lá Esse aqui nós vamos Estar passando Esse parafuso Aqui ó Ó Passou esse parafuso Aqui Coloca a porca Do outro lado lá O canto de 100 É bom Porque você enfia A mão dentro Agora o 75 Você tem que fazer Pelo aquele buraquinho Ali Já é mais complicado Um pouco Aí mesmo assim Não é muito fácil Não Pronto Passei o furo Parafuso Agora tá passado Pronto Beleza Aí beleza Tá passadinho Agora ó Tá vendo ó Ó Vocês viram o parafuso ali Agora aqui ó Nosso tubo aqui Ele não sai ó Ó Por causa desse parafuso Aqui nós temos A nossa regulagem ó Aqui fica fechado tudo Aí você vai abrindo O tanto que você quer A tua abertura Pra descer o alimento Ó Ó Entendeu? Ó Agora vamos pôr a tampa De cima aqui Essa tampa de cima Nós passa aqui ó Nós deixa aqui um Uma distância boa aqui ó Uns 20 centímetros E dá outro nó aqui ó Dá um outro nó Aí o nosso tratador Tá pronto Tá pronto o nosso tratador Agora vem uma dica importante Que eu vou passar pra vocês Muito fala do peso Ah eu quero amarrar um peso Pro meu tratador Ficar no fundo da água Vou passar uma dica pra vocês Muito faz de chumbo Mas tava ficando caro O chumbo tá caro né Então eu vou passar uma dica Pra vocês Aqui nós vamos fazer Uma laçada aqui ó Faz uma laçadinha aqui Dá um nó aqui ó E vamos passar essa dica Pra vocês aqui ó Pega um pedaço de PVC De 100 No tamanho do peso Que vocês vão dar E pega Faz uma cordinha assim ó Dá um nó assim na cordinha E vocês colocam aqui dentro Aqui ó E essa parte aqui Vocês completam de concreto Ou até pode pôr pedaceira de ferro Vocês vão em metalústica Pega pedaço de ferro Coloca aqui dentro E concreta junto aqui ó Aí vai ficar concretado assim Aí isso aqui Vocês passam aqui Passam na laçadinha de vocês aqui ó Aqui ó E você vai ter o peso Do teu cevador Aqui vocês regulam ó A distância que vocês querem aqui A cordinha ó E vocês vão Barato gente Pra fazer ó E vai dar um pesinho bacana O tratador vai ficar no fundo A água não vai ficar levando Lembrando Esse tratador gente ó Não serve pra represa É somente pra rio Beleza? É pra rio É isso aí galera ó Vamos ficando por aqui É eu vou tá fazendo O outro cevador No cano de 75 E vou tá fazendo o teste E aí eu vou tá falando Pra vocês qual foi o melhor E eu vou falar pra vocês Eu vou fazer um sorteizinho No canal É pra você que Já é inscrito É pra vocês que Não é inscrito Se inscreva Ó Veja bem Se inscreva Nesse vídeo aqui Vocês descem lá E comenta É se vocês tem Alguma outra maneira De fazer um tratador Se essa ficou boa Se o cano de 100 Ou de 75 É melhor Gente Eu vou tá dando um presentinho Pra vocês Um presentinho simples Mas É uma camisa do canal Como vocês podem ver Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó É uma camisa do canal Beleza? Eu vou tá mandando Na casa do ganhador Ó Como vocês podem ver Ó Eu vou tá mandando Enviando uma camisa dessa É Eu espero Que O ganhador Fique muito contente Com o presente Que eu vou dar É Só que não vai ser Tem que ser Poder ser imediato Porque é o seguinte Eu vou ter que pegar O O tamanho da camisa Do ganhador Eu vou tá mandando Fazer que é por pedido Demora em torno Dos 15 dias A confecção da camisa E mais em torno Aí de uns 8 dias Pra chegar do correio Aí vou tá mandando Enviando pra casa Do ganhador Beleza? Comenta lá no vídeo E lembrando Tem que ser inscrito Do canal Não adianta lá Comentar Sem ser inscrito A pessoa não vai ganhar Automaticamente O sorteador Vai tá fazendo Sorteando uma outra pessoa Que é inscrito E comentou Beleza galera? Tratador para barco